Mar e Terra de cara nova e, lógico, na orla da Massaguaçu. E preparou para o Caraguá a gosto a moqueca Mar e Terra, que tem um grande diferencial, não é, Luciera? Sim, ela é feita num creme de mandioca, que traz uma textura e sabor único, com poças de robalo, camarões e lula. Além do pirão com banana e arroz com lascas de peixe. Serve quantas pessoas? Duas pessoas, o mesmo valor do ano passado, R$ 98. Isso é Mar e Terra! Tchau!